Fala meu camarada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal do Mengão, o canal FlaZoeiro. Meu camarada, se você não é inscrito no canal, já chega se inscrevendo, acionando o sino da notificação e deixando o like, porque o seu like apoia demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Lembrar a vocês que o nosso canal é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Tem OneFootball para Android, tem OneFootball para iOS, o download é grátis. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo. Eu vou mostrar para vocês como baixar o OneFootball. Vai até a descrição, clique no link que está na descrição. Após você clicar no link, vai abrir ali o seu... ou o AppStores ou o Google Play. Você faz o download do aplicativo, escolhe o seu time de coração, no nosso caso, o Flamengo e pronto. Você poderá e você receberá todas as notificações de tudo o que acontece no rubro negro mais querido do Brasil. Ligas, campeonatos, tudo você vai poder utilizar usando a OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Vou mostrar a vocês, rapaziada, nesse vídeo como tem sido aí os treinos do Flamengo. Ontem o Abel Braga pediu demissão e hoje, perdão, ontem mesmo, o Marcelo Salles, mais conhecido como Fera, assumiu o time. Já deu um treinamento um tanto diferente e esse treinamento que eu vou mostrar para vocês agora. Então, rapaziada, como vocês estão podendo ver, hoje já é o segundo dia do treino aí do Marcelo Salles, né, à frente do time. Ele ainda é tido como interino, está ali os jogadores chegando no campo e a gente vai mostrar imagens para vocês desse treino de hoje. Por enquanto está rolando ali um aquecimento, jogadores batendo bola, como vocês podem ver, o campo ainda sendo irrigado. Lá do outro lado, os goleiros vão fazendo aquecimento, como vocês podem acompanhar ali, os goleiros fazendo aquecimento. E do lado de cá, ó, está o time fazendo ali, já começando, né, o trabalho de aquecimento com bola. Pires da Mota ali, que bateram uma bola com Rodinei, com Cuejá. Vale lembrar vocês que dois dos nossos quatro jogadores que costumam ir para a seleção já foram convocados. São eles o Trauco, como eu estava falando, a Rascaeta aí foi convocado já para a seleção. Então, a Rascaeta e o Trauco convocados para as suas seleções, enquanto o Pires da Mota ficou de fora da lista e o Cuejá ainda não foi divulgado à lista da seleção colombiana. Agora o treino começa a ser um treino de marcação, né, um bobinho, né, mas ali visando roubar a bola. São vários grupos, se eu não me engano, são quatro, vendo daqui, quatro grupos, né, quatro grupos ali disputando ali um treino mais de marcação e de roubada de bola. Agora acabou aquela parte do aquecimento. Jogadores ali se caminhando para o centro do gramado. Acredito que o técnico vai mudar ali o treinamento. Estão ali, ó, mudando a forma de treinar, jogadores perfilados ali no meio campo. Vou ver qual é a forma de treinamento que eles vão começar a fazer e já passo para vocês aqui. Olha lá, ó, acho que é uma, é um alongamento, né, tá rolando ali uma espécie de alongamento e uma corrida. Vamos ver quem chega primeiro. Trauco. Apareceu seu Trauco que chegou primeiro. Pensei que o Berri ia chegar. Vocês estão acompanhando aí imagens do segundo treino do Marcelo Salles à frente da equipe do Flamengo. Marcelo Salles que tá ali, ó, próximo àquela caixa de Gatorade ali. É ele. Aí tá rolando ali um treino de explosão, né. Aquilo ali é para testar a explosão do atleta, sair e ter uma explosão maior. E aí, ó, tá rolando ali um treino de explosão. Então, senhoras e senhores, vocês estão acompanhando. Acompanhando aí imagem do primeiro treino do Marcelo Salles, né, o fera, fazendo um treino ali de finalização. Como vocês podem ver, ó, jogadores vêm até a linha de fundo, cruza para dentro da área e faz um treino de fisanização. Diego veio, cruzou para dentro da área, Thuler dominou, bateu e goleiro pegou. Mas é o primeiro treino, como vocês estão podendo acompanhar aí, aqui do Marcelo Salles, mais conhecido como fera, aqui no comando do Flamengo. Como vocês puderam ver aí, o presidente Rodolfo Landim falou, né, sobre a saída do técnico Abel Braga. Diz que o técnico estava com muita pressão interna mesmo, muito problema na família e tal. Mas agora é uma nova era, é tudo novo no Flamengo e vamos torcer para que dê certo. Vale lembrar a vocês também que segundo o presidente Rodolfo Landim, o fera vai ficar nesses próximos quatro jogos. Lembrar a vocês que o Flamengo enfrenta o Fortaleza sábado pelo Campeonato Brasileiro. Depois enfrenta o Corinthians num jogo super decisivo pela Copa do Brasil na terça-feira. Depois enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e por último o CSA no estádio Mané Garrincha também pelo Campeonato Brasileiro. São quatro jogos. Depois disso a diretoria promete fazer uma avaliação e após essa avaliação, aí sim que vai dizer quem será o novo técnico do Flamengo. Como vocês estão acompanhando aí imagens do treino do Flamengo nesse momento, o Marcelo vai fazendo ali um treino de finalização. Vale lembrar que o Noval, o Noval está ali acompanhando o treino. O diretor de futebol ali, Carlos Noval, está ali acompanhando também o treino do Flamengo nessa tarde de quarta-feira. Então rapaziada, como vocês podem ver, agora ele mudou o treino, é uma bola passada agora pelo outro lado. O primeiro lado foi pela esquerda, agora é passado pela direita. A bola vem ali do meio campo, o jogador corre na ponta esquerda, o Ilharão correndo lá na ponta esquerda agora. Cruza para dentro da área e daí quem vem de trás já chega escorando para o gol. É o primeiro treino do técnico interino do Flamengo, o Marcelo Salles, o Fera, vocês acompanhando com exclusividade aqui no seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Agora o Gabigol ali e o Gabriel Batista muito bem no gol ali, fazendo boas defesas também. Ele para o treino, tem conversado bastante com os jogadores e o Noval segue aqui na beira do campo acompanhando o treino do Marcelo Fera e dos jogadores. Como vocês podem ver aqui embaixo, o Noval, até falando no telefone ali de camisa cinza, o Noval segue ali falando. Agora ele mudou o treino, é algo, uma bola que vai e daí os jogadores entram. Ó, cruzou, Rodrigo Caio cabeceou para o gol, como vocês estão acompanhando aí. É o primeiro treino do Marcelo Fera à frente da equipe do Mengão. Então rapaziada, vídeo de agora foi isso, fiz a questão assim de só mostrar o treino, como é que está sendo a vocês após a saída do técnico Abel Braga. Vou pedir quem não é inscrito no canal que se inscreve, quem já é inscrito aperta o like, seu like apoia demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto, é nóis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.